Olá, boa noite pessoal! Eu quero deixar aqui um alô, um grande abraço para todos vocês em especial para meu amigo João Rennes, que gravou um CD gospel e trouxe canções aqui maravilhosas para a gente. Eu vou cantar aqui, oferecendo para ele um pedaço dessa canção que ele gravou aqui, certo? Jesus Cristo me salvou Eu a vi da Lana Cruz por mim O seu sangue derramou Eu tão cego e desprezei assim Hoje estou consciente que errei Desprezei o seu amor Vou aqui pra te dizer Jesus Cristo ama você Vou aqui pra te dizer Jesus Cristo ama você Pra você, João Rennes e toda a galera E aí E aí